E aqui embaixo desse orelhão, quantas histórias compartilhamos, na verdade, quantas notícias boas demos e recebemos, quantas notícias ruins repassamos e também nos enviaram. Pois bem, quem viveu essa época viveu, não vive mais, porque a notícia que a gente tem para dar é que os orelhões, que ainda funcionam ou que ainda existem, estão sendo retirados. Esse, por exemplo, tem até a entradinha do cartão aqui, mas não chama, não tem tum-tum, não dá nem para ligar, cobrar. Esse telefone não funciona, mas vou rodar por aí, procurando um orelhão que funcione. Bora lá? A era dos orelhões públicos está chegando ao fim. Ainda não é oficial, mas é difícil encontrar um orelhão. E mais difícil ainda é encontrar um orelhão funcionando. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos celulares, os incônicos orelhões públicos estão desaparecendo aos poucos. Na Avenida Goiás, próximo a Anhanguera, tem dois deles. Um de estatura normal, aparentemente conservado. Mas de perto, telefone era, né? 3, 2, 13, 31, 12. Mas ó, esse aqui já era, não funciona. Esse outro é mais baixo, pensado em crianças e cadeirantes. Inclusive o mesmo, só de longe. Esse aqui até aparece no visor lá, de forma digital, fora de operação, dando a entender que ele pode até estar funcionando. Mas porém, o fone está estragado e como ele está fora de operação, ele não funciona. Não dá nada. Não encontramos ninguém que saiba onde tem um orelhão funcionando. Muito menos alguém que sinta falta desse aparelho. Fica sentadinho aí, só esperando o cliente chamar. Mas não chama lá no orelhão, né? Chama mais não, não tem como chamar com o orelhão. Se chamar, eu acho que vou procurar, vai só um mês. Estou procurando o orelhão, não está o orelhão tocando. Ninguém vê o orelhão aqui em Goiânia? Ah, então quer dizer que se alguém for te ligar no orelhão, tem essa demora toda para achar o orelhão? Até saber onde está esse orelhão, acho que eu perdi até o cliente já. É mesmo? E aí é rapidão. O cliente mandou mensagem? Aqui faz tudo, pelo tudo. Cliente, você fala pelo celular aqui, Pix, tudo recebe aqui. Tudo é na tecnologia mais avançada aqui. Por décadas, os orelhões foram os principais meios de comunicação. Com o avanço dos serviços de telefonia móvel, internet, aplicativos, serviços e outros atrativos, a necessidade das pessoas pelo uso dos orelhões foi reduzida. A pizza tinha que ser por telefone, né? Tinha que ligar. Verdade. Passar o sabor. Verdade. Hoje você não fala com ninguém para pedir uma pizza? Não, vai no WhatsApp mesmo. Você está bem pertinho aqui do orelhão. Já recebeu alguma ligação lá? Ainda não, estou esperando. Celular você tem? Tenho, sim. Na sua casa todo mundo tem celular? Todo mundo tem celular, até as crianças hoje em dia já tem celular, né? Sério? Tenho, é a modernidade, né? Elas não vão saber o que é uma ficha? Acho que não. Nem um cartão telefônico? Nem, acho que nem um centro telefônico. Não, acho que elas nem sabem o que é orelhão, né? Segundo dados da Agência Nacional de Comunicações, a Anatel, até o mês de julho deste ano, existiam mais de 112 mil orelhões instalados em todo o país. Mas pouco mais de 74 mil estavam em perfeito funcionamento. Segundo esse professor de telecomunicações, daqui para frente, os orelhões vão ficar cada vez mais raros. A gente teve que girar, menina, girar, rodar aqui no setor Cruzeiro do Sul para achar um orelhão. E achamos. Mas, aparentemente, está inteiro. Mas não funciona. Doutor, o senhor é um homem nostálgico ou o senhor já entendeu o que é o celular daí para frente? É, da agora para frente é só celular. O senhor é nostálgico com o passado? Sim, eu já precisei muito de telefone público e recentemente precisei e não achei nenhum funcionando. O senhor lembrou do orelhão? Sim. E aí, não achou? Achei o orelhão, mas não funcionava. E como que é para o senhor que estudou tanto sobre telecomunicações e vê uma história indo embora? Porque não existe mais. É, não existe porque anteriormente existia por força de lei. Atualmente, no governo, não existe nenhuma legislação que obriga as operadoras a investir em telefones públicos. O que eles dizem? Que todo mundo tem celular e pode acessar o sistema de telefonia a qualquer momento, sem necessidade do orelhão. Não lembro de ter visto mais, não. Pouco importa, então. Pouco importa, né? Se tirar tudo, você não vai nem perceber lá. Com o celular na mão aqui. É cliente chamando. Chamando aqui no aplicativo, né? Já vai o aplicativo chamando aí, agora tchau. É, tchau e benção, né? Agora é só pegar o passageiro.